Olha ele aí, aqui, Moreno, canal Arcadia Vigia, diretamente aqui da casa do Rafael em São Sebastião, Fight aqui no Mortal Kombat Trilogy, Nintendo 64, aqui Marcelo Pereira, grande Marcelo Pereira, Thiago Fernandes, e a galera sugeriu pra dar um zoom, porque a tela é grande, né, então vamos dar o zoom. Beleza, tá no zoom aqui, já. Exatamente aqui do videogame. E aí E aí E aí E aí A presença especial aqui do nosso amigo, cabeça Billy, beleza? Aqui, fica o agente aqui, só pedrilo aqui né, vou dar o zoom. Para mim é mais fácil fazer uma cesariana, jogar esse jogo desse jeito aí, desse nível. É pior que jogar lá, 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 é que é pauleira mesmo, pedreira. E essa blusa é boa né, porque ela não rasga né. Boa! E a atividade dos caras aqui é... Não, aí era zero. Aí a atividade é. Três perna. O pior é do Jackson, que cresce e dá um... E do Smoke explode o planeta, explode o planeta, todo mundo morto, aí o computador, Smoke wins, já morreu. Não, não é que eu quero narrando, é que eu estou narrando. É, é que eu estou narrando aqui, o cara está muito fantástico, o cara está muito fantástico. O cara está narrando o dash de campo, ele já levanta a dimensão. É a crônica, é o crônico. É o crônico, vai dar um tempo. Estranho aqui, o Nintendo 64, Marcelo Pereira jogando. Eu lembro que alguém saiu no local 3, na versão 1.0. Esses sites aí tinham filhos de bomba. Filhos de bomba? É. É mesmo? Só plantar ela só. Por exemplo, se tu pegasse na rede, aí tu ia colocar a bomba aqui. Tu não solta a rede, só que ela vai lá. Tu dá o rodão, né? Aí a bomba solta e a bomba solta aqui. Aí tu dá a solta, ela bruma. Aí a saia que tu não dá solta o rede. Faz direito. De novo, de novo. E é mais o aparelho vermelho do soldão, hein? Sim, pô. Abreza. Abreza. Se você quiser... Você vai jogar aquele clássico aí, pô. É? É um clássico aí, pô. Que 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 quebrou o Cristiano que eu quero, hein? Ah, esse que só quer um quebra aí. Mãos mágicas de Marcelo Pereira. Eu tenho um lá uns três. É, que é um lá uns três. É, que é um lá uns três. Se ele é bem, é uma coisa que eu posso. Pronto. Vou zerar a mídia. Não, não deixa os caras ganharem, não. Porque ele vai ficar desmaiando depois. Ah, que querem disso. Nada, pô. Já eles vão chegar, pô. Seu velho príncipe-guerra aqui, pô. Eu... Eu... Eu mais... Eu mais, eu mais. Eu mais vou te perder, se ganhar. Se lutar o carrinho que eu sou me ilustrado. É só me ilustrado. Fez da remédio. Vou buscar ele. Mas se o hétero aí das antigas... Estamos pegando dele ainda, Rafael. Já não pegando dele aí em peitinho, entendeu? Chega pra ele, de repente. Na mosó. Vem encher direto lá. Começa a pintar do banheiro... Não é que saquebrou pra mim a máquina. É só que que braneou pia. Eu também, eu também estava em casa, estava em casa Ai, ai, velho O que estava aqui era o escorre Aí os caras estavam em casa Os caras não viam mais Os caras ficavam só lá em casa Se tiver que voltar Ia lá com o bico, disse que você estava para cima e não agarrou E aí que é beleza Não, não tinha Tocai na começão e foi que estava no chato Isso é isso É o mal que a gente vê Tem um e tal Ó Se quiser passar um pouco mais porque eu não vou acessar Ah, é o meu velho Deixa a minha bem Opa 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 Socorro 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 Caramba, hein Opa 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 A Opa 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 2 3 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 11 12 12 13 15 16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 21 22 22 22 22 23 22 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 22 23 24 25 25 25 25 25 26 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 29 30 31 31 30 32 31 32 32 32 32 32 O que é isso? O que é isso? O que é o original? Isso! O que é isso? O que é isso? Cai tudo! Colocou no corpo! Não vim? Vai me dar pança! Não me deu pança aqui! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caramba! Tratamento para a coluna! Tratamento para a coluna, hein? É! Legal! O que é isso? Eu gosto de você, hein? Buggy! Quanto é isso? Ele só caiu, hein? 10 horas! Nossa! Estou indo tanto pra uma gente! Vamos lá. E aí é bom E aí 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Não, não é o pé dele, cara Você tá com o pé Não, não, tá com o pé Tá com o pé dele, tá com o pé Não, não, não dá tia não Você não tem essa modificadora de tia pros caras Eu não, pô, dois, não serve Vamos lá Vamos lá Soca Boa É, foi forte, sei lá Aí, fight Só mais uma, acabou Vamos matar, vamos matar Isso Isso Tô pegando o ritmo Tô pegando o ritmo Tô pegando o ritmo, tô jogando muito a mais Tá, mano, meu ritmo Tô pegando muito mal, meu irmão Tô pegando a criatividade Tô pegando a criatividade Tô pegando o ritmo Ah, vai me deu, hein Tô pegando muito Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?